Hoje eu quero dar uma dica para você, uma dica que muita gente está fazendo errado. Então quem gosta de água com limão logo de manhã, que é algo saudável, mas muita gente está fazendo isso errado. Por quê? Porque o limão tem alguns pontos negativos, principalmente em relação ao seu dente. Ele pode enfraquecer o seu dente. Eu vou te explicar hoje o que você pode fazer para melhorar os benefícios do limão, tanto para diminuir a agressão dele contra os seus dentes, quanto para ajudar mais a alcalinizar o seu corpo. Você já ouviu falar que o limão é alcalinizante. E eu vou te explicar por que isso acontece. Mas antes de começar, eu quero saber se você toma uma água com limão todo dia de manhã e se você acha que é saudável. Então, o que acontece? O limão é alcalinizante por quê? Se ele é ácido. A acidez dele é em torno de 2, que é um pH bem ácido. Por quê? O maior acidez dele vem do ácido cítrico. O ácido cítrico é um ácido fraco. Quando ele é ingerido no organismo ou mesmo durante uma solução, que eu vou mostrar para você agora, ele começa a formar alguns sais que são alcalinos. Então, ele se transforma de um ácido para um sal e a maioria dos sais são alcalinos. Então, o que acontece? O que você pode fazer para otimizar essa alcalinização do limão no seu corpo, trazendo mais benefícios, mais nutrientes para o seu organismo? Você vai adicionar um sal integral. E por que o sal integral? Porque o sal integral tem mais de 83 minerais nele. Não é só o cloreto de sódio, que é aquele sal de mesa, o branco comum, mas o sal integral, que, por exemplo, é o sal grosso. Para quem não quer gastar muito, pode comprar o sal grosso, que é um tipo de sal integral. Então, você adicionando no limão, com água morna, temperatura ambiente, pelo menos, esse sal integral, você começa a fazer a transformação, por causa desses minerais, do ácido cítrico em alguns sais, tornando o limão menos ácido. Então, você pode ingerir, você vai absorver esse ácido cítrico, absorver também a vitamina C e absorver esses minerais também, que além de terem no limão, também tem no sal integral. E você pode falar, ah, o limão, tomo um limão todo dia de manhã, porque ele me dá muita vitamina C. Ele tem realmente vitamina C, não é a fruta mais potente em vitamina C. Por exemplo, a cerola tem muito mais vitamina C do que o limão, o caju tem mais vitamina C do que o limão. Então, você precisa ainda utilizar mais vitamina C do seu dia para ter as quantidades ideais. A quantidade diária recomendada no Brasil para o consumo de vitamina C é de 100 miligramas por dia. E um limão, tai chi, aquele limão verdinho, tem em torno de 28, 30 miligramas de vitamina C. Você precisaria, então, de 3 a 4 limões para fazer a quantidade suficiente de vitamina C. E o que acontece? Você pode utilizar o limão e utilizar outros alimentos com vitamina C. Por exemplo, o pimentão também é rico em vitamina C, a cerola, a caju, como eu falei. E tem outras diversas frutas, como, por exemplo, a laranja, que são ricos também em vitamina C, para você atingir quantidades ideais de vitamina C. Que a recomendação é diferente de país a país. No Brasil, é 100 miligramas por dia. Em países da Europa, por exemplo, já estão a 200 miligramas por dia. E Nova Zelândia passa um pouco disso. Não lembro exatamente, mas é acima de 200 miligramas por dia. Então, a gente precisa de muita vitamina C, que é um antioxidante. Sem a vitamina C, a gente não consegue fazer o nosso colágeno. Então, o colágeno é importante para a articulação, para a sua pele, para evitar o envelhecimento. E a gente sabe que, se a gente não consegue fazer o colágeno, os nossos vasos sanguínticos também precisam de colágeno. Começam a ficar fraquecidos. A gente começa a sangrar. E é uma doença, uma deficiência grave de vitamina C. Leva ao escorbuto, que começa a sangrar a gengiva e tem risco de morte para o sangramento interno. Então, muito importante você, quando espreme o limão, adicionar um pouquinho de sol para tirar a acidez dele. Melhorar a quantidade de nutrientes nesse líquido. E ter cuidado para não escovar o dente logo depois. Por quê? O limão chega a enfraquecer um pouco o seu esmalte, que é essa parte branca do dente. Então, se você escova logo o dente desse esmalte que está enfraquecido, pode começar a esfarelar isso mesmo. Então, a melhor coisa para fazer depois de tomar o seu limão, com um pouquinho de sal, com água de temperatura ambiente, é você bochechar com água limpa. Água sem limão, sem sal, sem nada. Só para tirar aquele excesso de limão do seu dente e pode vir a escovar o dente depois de pelo menos 30 minutos, que já deu tempo do seu esmalte se fortalecer, tirando aquele excesso de limão na superfície do seu dente, para não desgastar o seu dente, causar um dano e te levar a necessitar de um tratamento odontológico, que pode ser muitas vezes muito caro. Então, tenha esse cuidado com o limão, que tem diversos benefícios, tem fibras, tem vitaminas e minerais, mas você tendo esses cuidados e adicionando uma pitada de sal integral, você pode ter mais benefícios com a gestão de limão. E lembre que o limão não é um milagre. Então, se você faz tudo ruim na sua vida, é sedentário, come muita carboidrato refinado, farinha, pão, macarrão, doces, e acha que um limão vai salvar a sua vida, melhorar a sua saúde, não vai. Ele pode ser parte de um hábito de vida saudável, mas ele não vai fazer nenhum milagre, como muitas pessoas falam, que é o milagre da água com limão, porque se você, depois de tomar o limão, comer pão, comer lasanha, macarronada no almoço, comer doce todos os dias, você não vai ter um resultado satisfatório na melhora da sua saúde. Então, se você está comigo até aqui, eu agradeço por ficar comigo até o final desse vídeo. Deixe aí no comentário se você utiliza limão, como você utiliza limão. E se não baixou ainda o meu e-book gratuito, Livre de Dores, que eu fiz especialmente para quem sofre com dores articulares, eu vou deixar o link aqui embaixo. Infelizmente, no Facebook e no YouTube você consegue clicar, mas no Instagram você tem que copiar esse link e botar no seu navegador, porque não é um link clicável no Instagram, infelizmente. Tá bom? Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.